Galera, e se o Mirai Gohan retornasse para o passado no lugar do Mirai Trunks e entrasse para treinar com o Goku na Sala do Tempo no lugar do Gohan do presente? Quais seriam os resultados? Quais seriam os limites que o Mirai Gohan alcançaria com esse tipo de treinamento? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já leve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para, naquela moral, não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Aproveita a oportunidade e já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa ideia, o que você acha do Mirai Gohan retornar para o passado no lugar do Mirai Trunks e treinar com o Goku na Sala do Tempo. Deixa aqui que eu quero saber o que você está pensando antes de eu começar aqui a análise. Beleza? Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, é parar para pensar no potencial do Mirai Gohan e o potencial do Gohan do presente. Muitos dizem que o potencial do Mirai Gohan é diferente do do presente. Eu discordo completamente disso daí e, para mim, isso é um fato, porque o Mirai Gohan tem praticamente a mesma vivência que o Gohan do presente teve, até a saga Frieza. Essa é a mesma vivência. A partir desse momento que passa a saga Frieza, as coisas começam a ser diferentes, até porque lá no futuro a gente sabe que o Goku derrotou o Frieza e o Rei Cold no lugar do Mirai Trunks que não surgiu naquela realidade. Então já começa a mudar por aí. E outra coisa que modificou, que todo mundo sabe disso, é que eles não sabiam da aparição dos Androids. Então o Goku do futuro não treinou durante aqueles três anos para enfrentar os Androids. Até porque também ele acabou morrendo antes disso. Então a conclusão que eu chego é a seguinte, que o Gohan tem o mesmo potencial, o Mirai Gohan tem o mesmo potencial que o Gohan do presente, porém não tem a experiência de ter treinado com o Goku durante aqueles três anos para frente da trama lá do futuro. Então ele tem essa pequena diferença de treinamento que ele teve no passado. Mas em questão de potencial, galera, é o mesmo potencial. Então se o Mirai Gohan treinasse igual o Gohan do presente, ele teria os mesmos poderes do que o Gohan do presente. Isso aí é um fato. Então essa parada de que o Gohan do futuro, de que o Mirai Gohan tem menos potencial do que a sua versão do presente, isso é puro mito. Inclusive, eu acho que o Gohan foi sim nerfado no futuro, e que ele tinha capacidade, né, no período de 13 anos de treinamento, de superar os Androids e conseguir, né, deter essa ameaça lá no futuro. Inclusive, eu fiz um vídeo comentando mais sobre esse assunto a fundo, que eu vou deixar aqui no card, né, se você quiser dar uma olhadinha, o vídeo ficou muito legal. Enfim, agora falando sobre o treinamento em específico, galera, se o Mirai Gohan retorna ao passado pra treinar com o Goku na sala do tempo, é claro que o resultado ser totalmente diferente, né, do que o Gohan do presente. Até porque, né, o Mirai Gohan, assim como o Trunks também, que eu fiz também um vídeo falando sobre se o Trunks entrasse com o Goku na sala do tempo, que eu também vou deixar aqui no card, se você quiser dar uma olhadinha, que também o vídeo ficou sensacional. Enfim, o Mirai Gohan, assim como o Mirai Trunks, era um guerreiro preparado, era um guerreiro já pronto, porque o Mirai Gohan já enfrentava essa ameaça dos Androids lá no futuro, no mínimo, por uns 10 anos, vamos dizer aí, porque o Gohan teve que se preparar primeiro, né, porque quando os guerreiros morreram no futuro ele ainda era criança ainda, mas esse tempo que ele tem de preparo, volta aí uns 3 anos. Então o Mirai Gohan se confrontou com os Androids lá no futuro, pelo menos durante uns 10 anos. Então ele já era um guerreiro preparado e com bastante experiência, até mais do que o Mirai Trunks, né, porque o Mirai Trunks passou bem menos tempo lutando com os Androids do que o próprio Mirai Gohan. Então seguindo essa linha de raciocínio de que o Mirai Gohan era um guerreiro mais experiente, mais preparado e poderoso do que o Mirai Trunks, se ele entra com o Goku na sala do tempo, bom, a gente pode pensar o seguinte, ele não precisaria daquele tempo que o Goku precisou, daquele 2, 3 meses que o Goku precisou pra poder transformar o Gohan em Super Saiyajin, pra poder fazer o Gohan se transformar em Super Saiyajin, eu falo Gohan do presente, e depois fazer com que o Gohan se acostumasse com a transformação até um ponto, né, de que o Gohan fosse um adversário à altura do próprio Goku, né, pra que eles dois treinassem juntos. Então o Goku não teria esse, não vou dizer perca de tempo, ele não teria esse tempo de preparo com o Mirai Gohan, por exemplo, porque o Mirai Gohan já é um guerreiro preparado, então ele já começaria um treinamento no mais alto nível possível, então o Mirai Gohan e o Goku já começaria um treinamento em alto nível, então isso já seria uma coisa a favor, tanto do Goku, quanto do Mirai Gohan. Outra coisa a se pensar é que o Mirai Gohan era totalmente diferente do Gohan do presente, por que eu tô falando isso? Porque o do presente não tinha aquela gana por luta, não tinha aquela vontade, e a gente viu isso, né, depois do treinamento que ele fez com o Goku, e ele tá voltando lá com o céu, ele falou que não tinha essa vontade de lutar igual tinha o Goku. Já o do futuro, ele é totalmente diferente, por quê? Porque o do futuro era o cara que botava a casa em ordem, se não tivesse ele no futuro, os androids teriam alcançado bem mais destruições que eles causaram, né, lá no futuro. Então você percebe que o Mirai Gohan tinha esse desejo de derrotar os androids para viver em paz, né, para viver numa boa lá no futuro. Então, essa vontade do Mirai Gohan, essa motivação que o Mirai Gohan tinha em derrotar os androids do futuro, contaria a seu favor, né, assim como também contou no vídeo que eu fiz do Trunks. Por quê? Porque ele teria essa gana de ficar mais poderoso para resolver o seu problema lá no futuro. mas já que eles estavam no presente e o inimigo daquele momento era o Cell, né, que era bem mais poderoso que os androids, aí ia só a gana, galera, ia subir ainda mais. Então ele se tornaria um guerreiro, na minha opinião, ele já era um guerreiro mais poderoso do que o Gohan do presente. Então ele teria um resultado um pouco melhor, né, assim, pelo treinamento que ele faria, com mais essa vontade que ele tinha de ter derrotado os androids, ele teria um resultado bem melhor do que o Gohan do presente. É claro, o Gohan do presente transformou o Super Saiyan 2, o Gohan do futuro também conseguiria? Galera, na minha opinião, ele conseguiria até antes mesmo do que o Gohan do presente, porque ele já, como eu falei aqui agora, ele já era um guerreiro preparado, então ele já tinha todo o controle do seu Ki. Ele só precisava de uma pessoa, de um mestre com a capacidade de fazer com que ele despertasse, né, que faça um treinamento específico e que ele despertasse todo o seu potencial, todo o seu poder oculto, coisa que o Goku faria tranquilamente, como eu disse aqui agora, até porque o Mirai Gohan tinha totalmente o controle do seu Ki, então isso contaria muito, mas muito a seu favor, além da sua motivação em derrotar os androids lá no futuro e derrotar o céu no presente. Mas Rafael, me fala aí, afinal, qual seria o nível do Mirai Gohan após o treinamento com o Goku na sala do tempo? Bom, galera, na minha opinião, o nível que o Mirai Gohan alcançaria após o treinamento com o Goku na sala do tempo seria bem mais, bem maior, né, do que o Gohan do presente, isso é um fato. E na minha opinião, ele conseguiria alcançar o nível basicamente do Goku ou até mesmo do Vegeta lá na saga Majin Buro, o nível que eles alcançaram de Super Saiyan 2. Por que eu tô falando isso? Como eu disse aqui antes, agora há pouco, né, o Mirai Gohan ele já entraria preparado como um guerreiro preparado, um guerreiro pronto pra enfrentar o Goku. Então ele conseguiria alcançar o nível do Super Saiyan 2 antes mesmo de terminar o treinamento na sala do tempo. Então já começaria por aí. Então ele teria mais tempo pra aperfeiçoar a transformação de Super Saiyan 2. Ele teria mais ou menos aí uns seis meses, vamos botar aí, ou até um pouco mais de tempo que isso. Já que ele também poderia entrar na sala do tempo pra treinar mais uma vez. Então se ele se transformasse em Super Saiyan 2 antes, né, até seis meses, ele teria seis meses pra poder aperfeiçoar o seu Super Saiyan 2, além de poder entrar na sala do tempo mais vezes. E já que esse Gohan, como disse aqui agora, teria mais gana, mais motivações pra enfrentar os androides do futuro e também o céu, ele com certeza faria isso. Então na minha opinião, sim, o Gohan se tornaria um Super Saiyan 2 assim como era o Super Saiyan 2 lendário do que o Gohan do presente. E é claro que após ele retornar para o futuro, ele varreria o chão com os androides e faria basicamente a mesma coisa que o Trunks do futuro fez com os androides assim que ele retornou e viveria a sua vida tranquilamente, né, até a chegada de Babidi e Daburá que também seriam varridos com o Gohan, até porque ele já estaria num nível bem mais alto, né, do que o Trunks estaria lá no extremo no futuro, né, quando derrotou lá o Daburá e o Babidi também. Mas é claro que essa é só, né, galera, a minha opinião baseada nos fatos que eu basei aqui, né, da própria obra e também em algumas teorias que eu fiz aqui relacionadas ao personagem Gohan treinando com o Goku na sala do tempo. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda ou se você discorda de mim. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até a final desse vídeo. Eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha.